Márcio, eu queria que você destacasse quais seus principais objetivos à frente da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Olha, principalmente a gente quer colocar o foco do desenvolvimento de São Paulo muito vinculado à economia criativa, que é a economia que mais cresce no mundo e que tem muito a ver aqui com a nossa região. Com a coisa do lazer, turismo, gastronomia, software, moda, design, cultura, coisas que tem a ver com a criatividade humana. E a gente quer colocar um pouco desse ingrediente dentro do grande sistema de educação profissional que existe em São Paulo, nas ETECs e na FATECs. E também colocar um foco dentro do programa Via Rápida, um Via Rápida específico para jovens de 18 anos, tentando influenciar no grau de criminalidade, fazendo com que as pessoas, os jovens que são mais vulneráveis, eles possam ter uma oportunidade antes de eventualmente serem cooptados pelo lado errado da vida. Muitos desses meninos não têm chance, não têm oportunidade, não enxergam uma perspectiva. E eu acho que o Estado de São Paulo pode e vai fazer uma intervenção para que eles sejam remunerados, trabalhem conosco um período, todos os jovens de uma região inicialmente, depois vamos ampliar para todo o Estado de São Paulo, como já fizemos em São Vicente. Então, são os dois grandes focos para esses próximos anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto